Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a famosa tag dos 50% com os melhores e piores de 2021 até agora. Já estou aqui com o meu caderninho de Dr. Who com todas as perguntas para respondermos a essa tag. Esse ano, eu já li mais de 40 livros nesse primeiro semestre, se eu não me engano, tá mais ou menos por aí, contando tanto livros quanto histórias em quadrinhos. E realmente foi um ano que eu li muito, muito mesmo e estou muito empolgado. Não vai ter tantas piores assim, porque praticamente todas as leituras que eu tive foram realmente muito, muito, muito legais e que eu gostei bastante delas. Aqui na descrição vai ter todas as perguntas dessa tag e também o link para você ir lá comprar o livro de cada um desses que eu vou citar. E se você fizer isso, vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo e a tirar um projeto do papel. Agora sim, vamos então para a nossa tag. E a primeira pergunta é o melhor livro que eu li até agora. E sem nenhuma dúvida, eu tenho que o melhor livro que eu li até agora foi A Vida Invisível de Adela Roo, da Victoria Schwab, ou da V.A. Schwab, que eu li no iniciozinho do ano. Eu li o livro e ouvi o audiobook ainda em inglês e foi, tipo, incrível. É, tipo, realmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira. E eu mal posso esperar para o livro lançar aqui no Brasil em português, para eu reler agora em português. Basicamente, a história é sobre a Ed, que é uma menina que fez um pacto para ela ser eterna. Só que a única condição é de que ninguém nunca vai se lembrar dela. Então ela não vai poder deixar nenhuma marca no mundo. Até que um dia, mais ou menos uns 300 anos depois que ela fez esse pacto, um cara reconhece ela dentro de uma livraria. E aí é que tudo vai mudar, né? Porque ela vai precisar descobrir o porquê que esse cara é tão especial assim. A segunda pergunta é a melhor continuação que eu li até agora. E, sem sombra de dúvidas, também foi O Livro Branco Perdido, o segundo volume da trilogia das maldições ancestrais. Do mesmo universo ali, da Caçadora Clare, né? De Os Caçadores de Sombras. E é muito, 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 muito bom. Eu amei ainda mais esse segundo livro. Eu senti que esse livro, ele tem uma proposta, digamos, um pouco diferente do primeiro livro. Justamente porque aqui a gente vai ter o Alec e o Magnus num momento muito mais adiante do relacionamento deles. Aqui eles praticamente estão vivendo uma vida de casados. Então, eles estão numa fase diferente da vida do primeiro livro, que se passava mais ou menos uns 3 anos antes. E eu amei muito esse livro incrível. Eu já falei sobre ele várias vezes aqui no canal também. E é isso. Maravilhoso. A próxima pergunta é um livro lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas quero muito. E eu confesso que não tiveram muitos lançamentos, assim, que tipo, que encheram os meus olhos. Porque eu precisava muito ler esse livro. Os que eu realmente queria muito, eu já acabei lendo. Mas um que eu queria e que eu acabei não conseguindo determinar foi Bint. Nesse universo, a galáxia, ela é bem interconectada. Então, existem pessoas que entram em contato com diversas outras espécies alienígenas. E uma dessas é a espécie da Bint, que ela vive num planeta em que ninguém nunca saiu desse lugar de explorar e fazer coisas desse tipo. E a Bint, ela é a primeira dessa raça, desse planeta inteiro, que conseguiu passar pra melhor faculdade das galáxias. E aí, o livro, ele vai ser muito desse momento dela explorando o espaço, indo até lá, porque vai ser uma viagem bem longa. E por ser um livro de afrofuturismo, que no caso, são livros com uma temática mais racial, com algumas críticas sociais, vão ter também esses questionamentos sobre preconceito, sobre negritude e racismo como um todo. Assim, eu comecei a ler, eu quase terminei o primeiro livro e gostei muito, muito, muito. E assim que eu conseguir, vou terminar de ler os outros dois. Que nessa reedição aqui, os três livros estão juntinhos, porque, né, não são livros muito grandes. A quarta pergunta é o lançamento que eu tô mais ansioso pro segundo semestre. E eu confesso que tem, assim, vários lançamentos, mas eu acho que o que eu tô mais ansioso de todos eles é Heartstopper, da Alice Oseman, que foi divulgado recentemente e que vai sair aqui no Brasil pela seguinte. E a seguinte já divulgou de que ela vai lançar os dois primeiros volumes em capa dura ainda em 2021. Então, assim, eu mal posso esperar pra isso acontecer. Eu já li todas as páginas que a Alice Oseman divulgou nas redes sociais dela, né, pelo Tapas. E eu sou apaixonado nessa história. Eu tô, tipo, muito, muito, muito obcecado. A próxima pergunta é o livro que mais me decepcionou esse ano. E eu acho que decepcionou é uma palavra forte pra esse livro, porque não é que ele me decepcionou, mas, assim, não cumpriu as minhas expectativas. Então, eu acho que o conceito entra. Que, no caso, foi O Destruidor de Mundos, da Victoria Bayard. Esse livro, eu tava com muita expectativa em cima dele, muito mesmo, porque eu gostei bastante de A Rainha Vermelha. E eu achava que esse livro aqui, ele seria levemente diferente nos aspectos de o que eu não gostei em A Rainha Vermelha. Eu esperava que fosse ser consertado nesse livro. E não foi o que aconteceu. Aqui no canal já tem um vídeo em que eu falo tudo o que você pode saber sobre essa série, que eu publiquei antes de o livro sair. Algumas coisas me incomodaram, principalmente ela ainda escrever de uma maneira que enrola muito. Ela dá muitos detalhes desnecessários, que realmente não precisava. E só isso realmente me fez não gostar tanto assim. Então, eu não amei o livro, mas eu gostei bastante. Mas, de qualquer forma, como eu também só gostei levemente do primeiro livro, da Rainha Vermelha, e os outros livros eu já adorei, eu acredito que esse daqui pode acontecer também, essa mesma coisa, dos próximos livros eu gostar ainda mais. Agora, então, temos o livro que mais me surpreendeu esse ano, e eu acho que foi positiva, da Cameron Garrett. Esse livro, eu já sabia que eu ia gostar, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto assim. E foi uma surpresa, assim, incrível, maravilhosa, porque o livro, ele tem uma proposta que é bastante difícil de você lidar, digamos assim, porque é um assunto mais delicado, porque a Simone, que é a nossa protagonista, ela tá sendo ameaçada dentro da própria escola de que alguém vai divulgar que ela é uma menina HIV positiva pra escola inteira. Ela teve que mudar de escola anteriormente e ir pra essa escola nova justamente porque as pessoas não souberam lidar com ela ser HIV positiva. e no momento que o livro começa, ela tá tendo ali um relacionamentozinho com um menino que ela tá, tipo, apaixonada, e ela fica muito indecisa do que ela vai fazer, porque a condição dessa pessoa que tá ameaçando ela é que se ela não terminar com esse namoradinho dela, a escola inteira vai saber de que ela é HIV positiva. Mesmo esse livro tendo essa premissa que é bastante chocante, bastante, tipo, tensa, é um livro que tem um senso de humor muito bom, é um senso de humor muito engraçado. Ela e as amigas, por serem adolescentes, elas falam muita besteira e elas falam muitas coisas sexuais e é muito engraçado ver tudo isso no ponto de vista de um adolescente. E é um livro cheio de representatividade. A Simone, ela tem dois pais, que um deles é gay e um é bissexual. Eles são incríveis, eu queria só um livro sobre eles. Ela também é rodeada de amigos que são LGBTs, então, assim, esse livro é incrível, maravilhoso, perfeito, muitas surpresas positivas. A sétima pergunta é um novo autor favorito, que nesse caso é uma nova autora favorita que eu tive, que é Alice Oseman. Eu tô, tipo, tão viciado nessa mulher, que eu já li todas as páginas de Heartstopper. Eu li o Nick and Charlie, que é um conto que se passa depois que Heartstopper vai acabar. Eu comecei a ler um outro livro dela, na verdade, eu ouvi o audiobook de um outro livro, mas ainda não terminei. E eu quero muito ler outros livros dela aqui no Brasil, que já foram lançados, se eu não me engano, pela editora Roku. Então, assim, completamente viciado no mundinho Alice Oseman. A próxima pergunta é o meu crush literário atual, que, sem sombra de dúvidas, é Ronan Lynch, de o universo do Saga dos Corvos, que, nesse caso aqui, especificamente, da trilogia do Sonhador, que ele é o protagonista dessa história. E ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é um menino abertamente gay. De pessoa, ele é o tipo de personagem que todo mundo que lê acaba gostando. Se você for procurar sobre O Chamado do Falcão ou sobre Saga dos Corvos, você vai ver várias pessoas obcecadas por ele. E eu não entendi o porquê que os personagens eram assim, até, de fato, ler e entender que, enfim, não tem como explicar, ele só é incrível. Seguindo na linha de personagens, a próxima pergunta é qual o meu personagem favorito atual, que é a Cassidy Blake, a protagonista da trilogia da Cassidy Blake, que a gente conhece ela primeiramente aqui, na Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. Essa trilogia, ela é mais voltada pro Infanto Juvenil, e a Cassidy Blake, ela é uma menina ali, bem pré-adolescente, que ela consegue ver fantasmas, e ela é super engraçadinha, ela é muito fofa, muito bom, quero muito ler os próximos livros também, estou muito empolgado. E a Victoria Schwab também é outra, que tudo que ela escreve, eu amo. A próxima pergunta é um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre, e eu fiquei em dúvida entre dois. Um deles foi Espere Até Me Ver de Coroa, da Leah Johnson. Esse livro aqui é muito, muito, muito bom, muito engraçado, e eu, nesse caso aqui, chorei, mas de felicidade mesmo. E em Espere Até Me Ver de Coroa, a gente vai conhecer a Liz, que ela é uma menina que é musicista, e ela quer muito entrar numa universidade, mas infelizmente ela não ganhou a bolsa. E como a família dela não tem uma condição financeira muito boa pra pagar a universidade dela, ela prefere entrar no concurso de rei e rainha do baile de formatura pra tentar ganhar a bolsa da universidade. Os dois vencedores de rei e rainha do baile ganham uma bolsa de estudos pra uma universidade, e a Liz, ela não é uma menina muito popular, ela, na verdade, é zero popular, ela prefere ser a menina invisível da escola, então ela vai precisar ter essa corrida, ela e as amigas, pra que ela saia de, literalmente, da última posição da tabela, e vá virar a primeira. É um livro que discute várias questões muito importantes, tem representatividade LGBT, tem a representatividade de negritude, né, como podemos ver pela capa, a Liz é uma menina negra, e é um livro muito fofinho, muito positivo, me deixou, tipo, muito feliz enquanto eu tava lendo, e como eu falei, teve esses momentos em que eu fiquei com um quentinho de, esperançoso de que o mundo pode ser um lugar melhor. E a próxima pergunta é um livro que me deixou muito feliz, e esse livro aqui também poderia se enquadrar nesse, mas aí, pra não repetir, eu coloquei, foi assim que tudo explodiu, do Arvin Armadi, esse livro também poderia entrar no livro que me fez chorar, porque, ao mesmo tempo que ele também tem uma premissa bastante triste, em certos aspectos, ele também é um livro muito positivo, que me deixou também muito esperançoso, e principalmente me deixou com muita vontade de ir pra Itália, e isso era uma coisa, assim, que eu não tinha a menor vontade de ir. E nessa história daqui, o Amir, ele é o nosso protagonista, e ele fugiu pra Itália, porque ele tava sendo ameaçado na escola, de contarem pros pais que ele é um menino gay. Ele vive numa família de muçulmanos, então, já ele meio que próprio pressupõe que os pais não vão aceitar que ele é um menino gay, então ele prefere fugir, e nisso de fugir, ele acaba realmente criando uma vida nova, então ele vai conhecer novas pessoas, ele vai ter novos amigos, e é muito legal também, porque esse livro, ele é intercalado em dois momentos, nele vivendo no passado, na Itália, presente é já ele de volta nos Estados Unidos, dentro de uma sala de interrogatório da Polícia Federal do aeroporto. Alguma coisa aconteceu na viagem de volta do Amir, da Itália pros Estados Unidos, entre ele e a família dele, que gerou um caos, e eles foram acabar sendo investigados ali pela Polícia Federal. A próxima pergunta é a melhor adaptação que eu assisti nesse primeiro semestre. Tiveram algumas que, assim, gostei, mas não amei, mas eu acho que realmente a que merece muito destaque foi Special, no caso, a segunda temporada da série da Netflix, que é baseada no livro especial, também escrito pelo Ryan O'Connell. O Ryan é um homem gay que tem deficiência. A série e o livro falam sobre isso, dele ser um millennial que tem deficiência, um menino gay, então ele passa por diversos problemas ali, só que é uma história muito, muito, muito bem-humorada, assim, assustadoramente bem-humorada, principalmente a série a gente assiste e você fica, tipo, se questionando se você deveria estar rindo daquelas coisas. A série é muito curtinha, tem poucos episódios ali, de meia hora, mais ou menos, e é muito divertida, eu amei muito. Eu assisti a segunda temporada, tipo, quase que um episódio por dia, porque realmente eu não queria terminar. As discussões da segunda temporada são incríveis, tudo nessa segunda temporada eu amei muito, então, é isso. Fica aqui a indicação, porque realmente é uma série incrível que eu amo. A próxima pergunta é a melhor resenha que eu publiquei este ano, e assim, no caso, esse ano eu só publiquei uma resenha, que foi o Vale a Pena Não Ler A Saga dos Corvos, que está aqui nos cards. Então, vão aqui nos cards para saber um pouco mais sobre a minha opinião dessa série. Lá eu explico mais e falo mais sobre tudo, então, se você ficou interessado, só vir aqui. A próxima pergunta é o livro mais bonito que eu comprei nesse primeiro semestre, e também, sem sombra de dúvidas, foi Arlindo. Essa história em quadrinho é maravilhosa. Eu também sou muito fã de Arlindo, vocês podem ver pela minha camisa maravilhosa, Arlinder. Inclusive, ontem, tive que ir no médico, fui com a minha bolsaia de Arlindo. Eu sou completamente Arlinder, eu amo essa história. Eu acompanhei na época do Twitter, em que ela estava lançando ali semanalmente, e quando ela lançou a Capoeira do Catarse, eu fui um dos primeiros a assinar. Então, assim, eu me considero realmente um Arlinder de carteirinha. E essa história daqui é basicamente sobre o Arlindo, que é um menino que vive ali no início dos anos 2000 e alguma coisa. E o Arlindo, ele vai ter aí o seu primeiro amor, que é por um menino novo da sala dele, que ele acabou de entrar na escola, e eles dois aí vão estar se descobrindo sexualmente. Esse livro aqui também poderia entrar no livro que me fez chorar esse ano. Eu já tinha chorado quando eu li originalmente no Twitter, mas quando eu recebi o livro e fui reler agora no físico, também chorei de novo nas mesmas partes. E a última pergunta são os livros que eu quero ler no próximo semestre. E eu separei três livros só, porque realmente eu não quero prometer nada, nem pra mim mesmo. O Grande Deus Pan, que é um livro de financiamento coletivo da editora Corvus. Quero muito ler esse livro aqui, eu não consegui ler no primeiro semestre ainda, e eu acho que eu vou botar aí na lista pra eu ler no segundo semestre. Outro livro que eu também quero muito ler, e também não quero me prometer nada, mas esse aqui eu acho que eu vou ler, é A Guardião de Histórias, da Vitória Schwab. Esse daqui é a única duologia que eu ainda não li da Vitória Schwab, aqui no Brasil. Na verdade tem o Bruxa de Near, que foi o primeiro livro que ela fez, mas esse eu nem consigo encontrar pra comprar, então assim, não conta. E o terceiro livro que eu quero muito ler ainda, é Vermelho, Branco e Sangue Azul, que no caso é mais porque eu tô completamente obcecado nesse momento, por histórias da realeza, envolvendo pessoas LGBT. Eu terminei de ler recentemente o Sua Alteza Real, que é um livro que tem uma princesa lésbica, e eu amei muito, eu já tinha lido o primeiro livro dessa série, também tinha gostado bastante, e eu tô assistindo Young Royals, da série da Netflix, que eu tô tipo, muito, muito, muito apaixonado, eu tô amando, eu tô assistindo tipo, poucos episódios, pra não acabar rápido. Então essas foram as respostas, esses foram os livros, que eu li nesse primeiro semestre, foram realmente leituras, muito, muito, muito legais. Aqui no canal eu fiz um vídeo mensalmente com as minhas leituras, então você pode conferir aqui na descrição, vou deixar na playlist, que aí lá eu explico melhor, eu falo mais sobre a minha opinião de cada um desses livros, e também de outros que não foram citados aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, se você ficou interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição, como eu falei, tem o link pra você conferir esses livros na Amazon, e se você fizer isso, vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo, e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!